E aí pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje já estamos iniciando mais um episódio de Weibo 6 Galera, let's go, vamos lá, dar sequência aí a mais um episódio Chegando no canal do Demolidor Vamos por assim mais, sem prolongar o próximo episódio A gente começou perdendo, tomando um pau bonito, mano, literalmente Mas depois na segunda partida a gente virou, ganhamos uma partida linda, maravilhosa Cara, sempre tem uma partida que vai te recompensar Que tu vai falar assim, puta que pariu, fui mal pra palavrão Mas tu vai falar isso, pô, perdi, tô triste, mas joga outra, galera Sabe, partida, é assim, você perde, ganha, sabe É, não depende só de você Eita, planície esmeralda, nunca joguei nesse mapa Putz, que jogada é um Vamos lá, como eu tava falando, cara Você perde, ganha, não tem jeito Vai dar, assim Tá, a cara já selecionou É, vou com goi então, vambora, vou botar Mas eu vou aproveitar, né Eu vou mudar um pouco, deixa eu ver aqui Rapidinho Acho que vai goi mesmo Bora, hein É, como eu tava falando então Tipo, uma vez você perde, ganha Perde e ganha, não tem jeito, né galera Infelizmente, porque a partida depende dos outros jogadores, né Depender se só de boots, por exemplo, né A gente poder configurar os boots pra sempre ganhar Sempre perder, eles, né Mas não, são personagens, são pessoas São players, então a gente acaba que Né, é Ficar Não tem como você ficar Não tem como você descobrir se você vai sempre ganhar Sem perder O maior você perde, o maior você ganha Mas o jogo é assim, cara E isso é um barato, você Jogar pra se divertir Eu jogo pra se divertir, não jogo pra Ficar, ah Preciso ganhar Ganhar ou ganho, galera Não Vamos lá Acho que eu tava com o outro, mano Acho que vai rolar aqui, mano Tá Mano Tá achando que essa partida vai dar bom, hein, mano Só mais cinco segundos Você deve proteger suas bombas e serem desativadas pelos inimigos Uma bomba foi localizada pelos inimigos Cara, que horrível, mano Nossa, o jeito é ficar aqui, mano Essa posição é horrível, mano Desculpa aí, desculpa aí, foi mal Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vou jogar de novo com eles, mano Nossa, mano, mas quase matou minha própria equipe, mano Puta que faria, mano Vamos lá, de novo, hein Vamos lá, vamos lá Cadê a outra bomba Vou botar aqui a barra Negócio aqui, mano A outra tá aqui, mano Vamos lá, a gente ganha essa, hein, mano Boa, 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 boa Nossa, a partida boa é essa, hein, mano O cara não sabe onde é que fica, mano O cara fica aqui, mano Dispositivo preparado, observar a entrada 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 Dispositivo, mano Ponto decisivo, mano Ponto decisivo, mano Ponto decisivo, mano Agora a gente ataca, ó Deixa eu tomar meu mate Ninguém pegou o... Não, eu vou com ela Gosto de jogar com ela Gosto de jogar com ela Vamos lá, hein Vamos lá, hein Jura? Precisamos encontrar a bomba Porra Eles estão ligando, cara Nunca subestime seu inimigo Nem tudo tá ganho, mano Vamos lá Vamos lá, mas já chegamos Nossa, mano Vamos lá 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 Bora Bora Bora, hein Precisamos encontrar a bomba Precisamos encontrar a bomba Eita porra Caralho Está na parte de cima Está na parte de cima pessoal, está lá em cima 5 segundos para inserção Uma bomba deve ser localizada e desativada Carregando munição Porra Eita mano Difícil hein Vamos lá Vou jogar com esse aqui mano Vamos ver se vai dar certo O outro pegou o Bucky Mas tudo bem Vamos ver se vai utilizar seu drone para localizar as bombas 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção Vamos lá né Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Vamos lá 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 Põe olo! Pega não mano Não sei não, acho que essa parte já está perdida, mano Eita, tá aqui o pariu, é, tá perdida essa partida, mas tudo bem Vai morrer aí, mano Nossa, que foda-se lá em cima, acho Perdeu, mano, já era 10 segundos restantes Porra Não, não, mano A mulher está destruindo o, 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 o negocinho, mano Mano, a gente defende, mano, acho que é ponto decisivo, né Ponto decisivo, mano Acho que a gente perde, mano Cara, acho que eu vou jogar com esse aqui, vamos lá Bom que a gente perdeu grande, então vou aproveitar para experimentar novos personagens e ver qual é o melhor Laca da bomba, vamos até aqui, né Vamos lá, vamos lá Boa Deixa eu localizar a bomba, mano Tô machucado, mano Reforcei a parede Reforcei a parede Reforcei a parede Revoltais a parede Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.